O Xô Tocan Xô Xô O Xô Vos O Xô O Bapá jogou buzio e disse-me Filho, largue a vaidade e prepare-se És do Congo, és da mata, garanto-lhe O Xô se te chama No roncó me recolho ilúcido Vejo o Xô se imponente, que bárbaro Envolvido em raio de glória Escute seu canto Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-L Os que me clamam, pois sou ministro de Oxalá. O babá jogou o búzio e disse-lhe, Filho, larga a vaidade e prepare-se. És do congo, és da mata, garanto-lhe, Oxó se te chama. No roncó me recolho ilúcido, Vejo Oxó simponente, que bárbaro. Envolvido em raios de glória, Escutem seu canto. Lá, iá, lá, iá, lá, iá, lá, iá. Oxó do canxoxo, Oxó simutalembo. Lá, iá, lá, iá, lá, iá, lá, iá, lá, iá. Oxó, vúzio. Sindorere me chamam, Protejo os que me clamam, Pois sou ministro de Oxalá. Lá, iá, lá, iá, lá, iá, lá, iá, lá, iá, lá, iá. Roquearô, oxó simutalembo. Lá, iá, lá, iá, lá, iá, lá, iá, lá, iá. Oxó do canxoxo. Sindorere me chamam, Protejo os que me clamam, Pois sou ministro de Oxalá. O babá jogou o búzio e disse-me, Filho, largue a vaidade e prepare-se. És do gom, és da mata, garanto-lhe. Oxó se te chama. Oxó se te chama. Odé, te chama. Mutalambo, te chama. Oxó se te chama.